O que é que você está fazendo aqui? Você é um vizinho? Não, não é bem isso. Não é a primeira vez que você vem? Não, não é a primeira vez. Não se mexa! Eu suponho que queira chamar a polícia. Faça isso, esperarei. Não, eu não vou chamar a polícia. Mas eu não quero que fique vigiando a minha casa. Não vou incomodá-la mais, eu prometo. Estou preocupado de ter lhe causado medo. Não havia necessidade de ter medo. Eu... O que você ia dizer? Eu queria que me desculpasse. Gostava de observá-la. Quando estava na cozinha, indo e vindo. Eu não posso lhe explicar. Mas não deve ter medo. Eu não sou um criminoso. Simplesmente... Eu me sentia um pouco só deprimido. E... Você entende? É. Eu me sentia deprimido. E a sua imagem atrás da janela. Enfim, para mim... Era uma bela imagem. Tranquilizante. Você está com frio? Deve entrar. É, você tem razão. Sim. É... É melhor que eu me vá. Não, espere. Você... Você diz que estava deprimido? O que eu queria dizer... É que quando me senti infeliz... Olhar você me levantava o moral. Você tem uma bela aparência. Ah, é? As aparências me enganam. Um... 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 Um...